Lembro quando tinha o compacto presário, justamente, e começaram a haver websites, e toda aquela parte, ou websites muito precários, como sabes, mas toda aquela possibilidade de acesso à informação, que ainda era tão verde, e cá em Portugal não havia, não tinhas .pt, quer dizer, na altura era tudo muito, muito ainda, muito verdinho, mas quando ias, pá, marcas que eu gostava, por exemplo, e punha sony.com, e aparecia num site, e tinhas lá coisas, e tinhas os drivers já, já que podia fazer um download, imensamente, portanto, eu acho que foi na altura em que saíram os computadores pessoais multimédia, e que nos davam outras possibilidades também, não é? E quando efetivamente comecei a perceber que uma marca devia estar naquele mundo, naquele universo qualquer que fosse aquilo que estava acontecer, a facilidade com que tu poderias eventualmente aceder a informação que até aí tu não tinhas, não é? Aquilo fascinou-me. Na altura eu lembro-me que quando fui para a Suécia e participei num projeto, logo de início, em que se iam fazer 50 websites para 50 países, em que se iam pôr um projeto megalómano na altura, toda a gente dizia para que é que nós estamos a fazer isto, nem os países percebiam o que é que se estava a passar, e portanto o facto de teres equipas locais a preparar informação de produto para web era uma coisa louca, não é? E eu sempre, a partir de um determinado momento eu percebi, não, isto nós temos que ter online, porque isto mais tarde ou mais cedo, isto vai-se generalizar, o acesso vai começar-se a democratizar, e as pessoas vão ter acesso a coisas que nós neste momento não temos, mas a tecnologia vai-se desenvolver neste sentido. Eu acho que foi os poucos websites que, de marcas que a mim diziam alguma coisa, na altura, e tu começares a ver que, olha, olha ele está aí, é um bocadinho por aí.